Hoje é Dia Internacional da Mulher, muitas homenagens estão sendo feitas, mas também há necessidade de uma reflexão sobre a participação feminina em vários segmentos, como na política. A representação feminina vem aumentando, porém, há muito espaço para ser ainda ocupado. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, o número de mulheres parlamentares aumentou, mas poderia ser maior. A disposição delas para trabalhar é grande. A deputada cantora Mara Lima, que preside a Comissão dos Direitos da Mulher, fala sobre o talento de ser multitarefa. Ser mulher realmente é um grande desafio em tempos modernos, principalmente no meu caso, sou deputada, já no meu quarto mandato, cantora gospel, um trabalho voltado ao Brasil, mãe, avó, esposa. Mas nada que a gente não consiga fazer, porque a mulher tem esse dom, o dom de se multiplicar, de ser multitarefa, de poder se organizar e estar em vários lugares. E a gente tem procurado fazer isso com muita maestria e com muita organização, para poder vencer todas essas tarefas. Para mim, é uma honra poder servir o meu Estado, servir o meu país e servir a minha família. A deputada Clora Pinheiro, que está no primeiro mandato, é a procuradora da mulher na Alep e afirma que há muito trabalho para fazer para representar bem o público feminino. Eu faço parte de uma equipe de 10 deputadas aqui da Assembleia, mas dia 1º eu subi o mandato, dia 8º eu fui convidada para ser procuradora da mulher aqui da Assembleia. Nós vamos lutar pelos direitos das mulheres, nós vamos fazer políticas públicas, nós vamos continuar um trabalho belíssimo, mas com a ajuda de vocês, feliz Dia Internacional das Mulheres, porque vocês merecem, nós merecemos. Se der para escolher, eu gostaria de ser mulher novamente. Será que dá para escolher ser mulher na próxima vida? Mulher, porque mulher é amor, mulher é carinho, mulher é parceria. A deputada Luciana Rafaim comenta sobre as lutas das mulheres para combater o preconceito e também a desigualdade. É um dia que nos remete a uma grande reflexão sobre as lutas e as conquistas que as mulheres foram obtendo no decorrer do tempo, no decorrer da história. As mulheres são protagonistas da própria história, no qual, por muitos e muitos anos, sofreu grandes discriminações. E hoje, podemos dizer que ainda só, a nossa gratidão a todas as mulheres da roça, todas as mulheres do campo, que com muito carinho, largam uma semente ao solo e fazem com que o alimento seja produzido e colocado na mesa do nosso povo brasileiro. Mársamo Rusulac, que também está no seu primeiro mandato, destaca a importância da mulher participar das discussões que envolvem todos os aspectos do país. Eu acho que a participação da mulher nos espaços de poder, quando a gente fala da política, a gente está falando de espaços de poder e decisão, de definir rumos. E é importante trazer o olhar da mulher para esse momento que o país vive, que o estado do Paraná vive, é a nossa cidade de Curitiba também, que afeta a vida das pessoas. Todas as decisões afetam a vida das pessoas. E na saúde, mais do que nunca, né, da onde eu vim, a importância do olhar da mulher, que cuida do detalhe. Eu acho que a mulher sempre se preocupa com o detalhe, com o impacto das ações, né, isso é muito importante, esse olhar da mulher. Está importante parabéns às mulheres paranaenses, às mulheres que se engajam na política, às mulheres que se engajam em todas as áreas da nossa sociedade, né, com nossos desejos aí de felicidades. E que isso continue, né, Bia? É importante que a mulher ocupe o espaço que ela quiser cada vez mais. Com certeza, essa data sempre deve ser lembrada, né, não só como uma data para abraços, para carinho e para se referir à mulher como essa pessoa multitarefa, de delicadeza, mas principalmente para lembrar que existem lutas aí a serem perseguidas, a segurança pública envolvendo os riscos que envolvem a vida, né, quando você é mulher e quer sair na rua. Além disso, mercado de trabalho, buscas por igualdades e realmente ocupar espaços que historicamente sempre foram ali presididos por homens. Essas são as principais lutas desse dia, no meu ponto de vista, e por isso deixo isso aqui marcado para, não só para mim, mas para todas as mulheres e homens, que nos acompanham sempre aqui na Jovem Pan. Opa! Olha, eu costumo dizer, Pedro, só, Pedro, rapidamente, eu costumo dizer o seguinte, que eu tenho a sorte de sempre ser dirigido por mulheres ao longo da minha vida, tanto profissionalmente, sempre tive chefe mulher, sempre, desde o início da minha carreira, né, como na vida pessoal também, sempre as mulheres acabam tomando as decisões da casa, enfim, das decisões domésticas, e também da nossa vida, né, de projeto de vida, de ir por aqui, de ir por lá, me aconselho muito. Então, parabéns às mulheres, que elas tenham comando a sociedade na prática, viu, Pedro? Olha, eu quero corroborar muito o que a Bia disse e a gente que, né, nós como homens e tudo mais, temos o dever de, inclusive, ajudar a vocalizar e levar adiante essa perspectiva que a Bia trouxe. Porque é isso, é um dia de celebrar, é um dia de comemorar os direitos, Bia, né, já alcançados, mas manter a insatisfação de que é possível avançar. Então, essa visão de que a sociedade pode ser melhor, mais igualitária, é fundamental. E, principalmente, não com essa ideia de conflito, né, de colocando homens e mulheres cada um de um lado, mas justamente de melhorar a situação para todo mundo. Então, nós, homens, temos esse dever, então, hoje é um dia de refletir e ir adiante. Então, parabéns a todas as mulheres que têm conquistado muito e têm ainda muito mais para conquistar, Bia. Então, parabéns a todas as mulheres que têm conquistado muito e têm ainda muito mais para conquistar,